Guys, ridezinha, looking for ride aqui pra gente ver como é que é a ride, olha que legal mano, trau, vem cá trau, deixa eu andar perto de você, ridezinha, vamos ver como é que é o esquema, eu não vou gastar meus food truck aqui não, eu acho que não precisa né, talvez dê umas travadas violentas porque porque é muita gente gastando skill, olha já tá travando já, nossa ridezinha é foda né olha o dps, olha o dps 3 dk's e o top, o que tá topando é o gélido mano, nem fodendo, nem fodendo que o que tá topando o dps é o gélido mano, olha aqui que da hora velho, meu amigo Charlie Bronson diminui o graphic ride, eu vou precisar diminuir velho, eu vou precisar diminuir, mas agora no momento da treta, there is no way ninguém interrompe nada, é isso é a primeira vez que eu tô vindo aqui no sepulcro dos primogênios eu nunca vim mas cadê o gélido agora, o gélido só bateu no burst safado ha, onde está você agora gélido cara, eu vou precisar diminuir o gráfico na ride mesmo velho se não o bagulho vai ficar doideira aqui pra nós né, é idioma, não sistema, gráficos, como é que faz aquele avançado, como é que mexe no... ah, aqui ó de ride, aí em ride a gente baixa pra qualidade 4 e aplica não 7, aqui é 7 mesmo aplica é aqui ó campo de ride, aí em ride a gente deixa no 4 putz, caguei já na qualidade caguei na qualidade do jogo, aí depois que a gente sair da ride a gente vai ter que melhorar isso aqui é, ride não precisa distância de visão, tá ligado, não precisa nada, ó agora GG oita, e aí, tudo bem? como é que você tá, passando pra dar um oi e aí, tudo bem? tipo, um beijo, um oi põe no 3 os prós jogam no 3 ok então, como nós é prós, nós jogamos no 3 como nós é prós, nós jogamos no 3, mano é porque a ride puxa muito, é olha aqui o tanto de cabeça que tem em cima da minha cabeça, aqui o tanto de gente que tá fala Lúcio, e aí meu lindo, como é que você tá, tudo certo? galera que tá chegando na live aí, sejam todos bem-vindos põe no 3, os prós jogam no 3 passando pra dar um oi você mudou a build no single target? tô na mesma build que eu sempre joguei e é isso, mano eu acho que pra single target essa aqui é o canal, ó não é nem essa, é essa essa o tanto de gente em cima da minha cabeça tá todo mundo aqui, mano ah, eu vou, cara, vamos potar e fazer os carai, vai ah, isso aqui vai aumentar a aceleração eu vou potar, mano LFR, nós vamos potar, né vamos usar tudo que tem que usar aqui e dale os caras tão dando red check no LFR putz, eu vivi pra ver isso alimentou potei vou colocar aqui um olhinho na arma vou utilizar dessa aqui eu não consigo usar o feitiço mais poderoso já está cheio, beleza ok, guys nunca enfrentei esse bicho aqui tomara que eu não tome hit and kill o burst é agora? caralho, dá pra vida dele descer tudo isso? caralho, dá pra um boss morrer assim? ah, não é boss isso, né? ah, imaginei desde o princípio burstei à toa burstei à toa olha lá, tem um negócio aqui de acabou minha aceleração tá nascendo um bicho aqui, mano olha lá, minhas skills some, velho eu tô cansando fala, fênix tô apertando F3 nesse bicho aqui ele não me deixa usar habilidade, ó eu fiquei 5 semanas sem usar skill, velho o que é isso, o que é isso, o que é isso? oh, fuck nossa, mas morreu um monte na dúvida destaca morreu algum tanque, algum healer tudo só DPS, né? ah, é isso que leva pra fora da raid? ah, ok interrompi o meu skill do pacto nossa, entendi, entendi tem que levar pra longe aquilo ali ah, a gente fica nessa aura que o bagulho tá tá abençoando nós aqui, mano cara, eu vou puxar uma carapaça um anti-magic zone aqui ó, o cara vai dar um tirão, ó ah, quando for marcado tem que levar pra longe da raid ok ok, boys interrompi que isso ah, aquela parte das explosões lá ok get over here mano, que boy chato, velho fala Marinho e aí, meu lindão como é que você tá? tudo certo? ah, um salve pro story do Insta aí sim, mano chama merchandising aqueles caras divulgations seja bem-vindo aí, Marinho meu parceiro das gringas tamo junto, mano obrigado pela presença é nóis demais tô enfrentando um boss aqui um boss aqui no LFR nunca, nunca me enfrentei mas estamos aprendendo tamo junto, irmão e aí, como é que você tá? tudo bem? tá viajando bastante? tá porra tá nascendo um bichão aqui, velho e aí? ah, o bichão já tá meio na merda, né? ó, tem um cara contando contagem regressiva ali a vida do bicho não baixa, não? o que eu faço com isso? ah ok passei entendi o geldo tá chegando porque eu tô saindo mal da carne mano, o boss não morre, velho cadê o meu pet? ah, até que é de boa a mecânica dele, mano ah, eu não, velho eu vou perder o DPS pro... eu levei muito perto, mano mas eu acho que eu levei caralho vai da frente do tanque aqui meus cooldowns tudo em cooldown ok meu Deus o cara deu um... agora tem que lustrar nessa parte mesmo? real? tem que lustrar nessa parte antimagic Johnson Johnson cuidado do Pactu vai Pactu meu Deus tá perdendo conquista caralho quase fui de cova, mano Uh, deu bom. Eu até puxei um shield ali, velho. Rapaz, primeiro voz aí, dale. Me respeita que eu peguei ânima. Peguei vários nothings. Os caras droparam aqui andar do boi. Núcleo de color. Corso, intensidade umbrânica. Caralho, vincula-se ao ser recolhido. O que é isso aqui, velho? Ah, é as habilidades de pacto, eu acho. Sei lá. Sei lá, mano. Dropei vários nothings. Mas o que importa é que eu ganhei do Decagélido. Respeita a minha história. Cara, eu versus Decagélido ali foi mais um poolizão. Caralho, bicho embaçado, velho. Oh, no 3 não trava nada a raid, cara. Que top. Nós vamos, Decagélido. Ai, se eu tiver esse shield do pacto. 50 segundos. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Acho que eu morri, velho. Ai, eu acho que eu já tô morto, mas tudo bem. Ai, tomei um Hadouken ali que eu nem vi. É LFR. É conduite. Boa, fala Isaías. Como é que você tá, mano? Oh, tomei um frontoso ali, mano. Tomei um Le Frontier. É, a galera do chat que tá chegando aí. Fala, Fontaná. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certinho? Seja bem-vindo à nossa live aí. Espero que vocês estejam tendo um ótimo sábado. É... É... Looking for a group, tá, guys? Looking for a group. Que eu nunca enfrentei esses bosses aqui, então eu tô fazendo a primeira vez. Você quer que eu fale as mecânicas do outro? Pode falar, mano. Se você tiver disponibilidade aí, é nóis. Levou um Kamehameha pra ficar ligeiro. É, nem sabia que tinha essa, né, velho? Fala, Bulldog. Seja bem-vindo, mano. Obrigado pro seu follow. Tamo junto. Galera que tá chegando aí na stream. Aí, mano. Eu fui mais rápido que o BS, hein, Bulldog? A partir de quando você passou, começou o transmog no... Ixi... Então... Não sei. Não sei, mas antes não era tão fácil fazer transmog assim, não. Eu lembro da época... No LK não era fácil de fazer. Não era igual... Hoje é mais tranquilo, né? Hoje você vai lá no NPCzinho, clica, transforma e já era. Mas antes eu acho que não era assim, não. Fala, Hykeros. Como é que tá, mano? Tudo certo? Os caras já estão começando a treta aqui, velho. Começou o Kata. Kata Clism. Eu falo com o portal? Ok. Ah, no LK já tinha? Então começou lá. Não, não. No LK não tinha, não. Você tem transmog em Kata. É, então... Eu não lembro, cara, como é que fazia pra pegar a aparência dos itens nessa época. Eu cheguei a jogar, mas, nossa... Parece que tá num passado tão distante. Eu lembro da aparência do Druidinha no Kata, velho. Que foi revolucionário, tá ligado? A gente começou a poder... Nossa, não interrompe, velho. Interrompi. A gente começou a poder... Pegar aquela aparência de feral do Druida. Que era um feral bonito, sabe? Antigamente era um tigrinho feio pra porra. Uh, isso aqui nós quer. Isso aqui nós gosta. Fluxo anímico. Qual que é o level desse decazão? Mano, tá 2, 5, 6. 2, 5, 6, meu querido. Nossa, velho. Nossa, senhora, abençoa. Interrompe essa mulher aqui. O foda de LFR é que ninguém interrompe nada. O foda de LFR é que ninguém interrompe nada. O foda de LFR é que ninguém interrompe nada. Time pool, mano. Não consegui interromper ela. Oh, fuck. Cara, não tem um CD Pra nada, velho Cara, qual que é o e-level Que dropa no LFR? Só perguntando mesmo, de boberola 239, deixa eu ver minha calça Minha calça é 236 Se eu dropar uma calça aqui de LFR Eu já vou pegar e já vou Transformar ela em habilidade Em tier 7, mano Isso foda Depois eu farmo mais Ai, puxei exército de mortos, mano Não fiz isso, cara Meu Deus do céu Agora é a boa Agora valeu a pena Agora valeu a pena o exército Eu rompi a mina Caralho, eu tô muito interruptador, velho Interruptador Tô muito Interrupteiro, velho Cadê o BOE? Vem BOE BOE de LFR Não tem Cara, essa raid Deve ser boa pra dropar BOE, hein, mano Ah, eu já tô ligado Já tô ligado Já tô ligado Já tô ligado A mecânica já Tô ligado Mecânica desse bicho Não morrer pra ele Gastamos tudo O que a gente tinha Mais um pouco Ai, ai Tomei um bagulho no pé Não pode ficar perto do tanque, mano Porque essa cabeçada dele dói Sai do frontal É isso Caralho, por que que tá esse negócio aqui, mano? Ai, tudo no CD Vou aproveitar e vou puxar até um mó da carne aqui Ai, ai Eu tô no lag Os caras inteligentes Guardaram os burst Tudo pra Usar no boss Eu com o DK brincando Pra ver quem que Ai, ai É isso Esse boss aqui Eu já fiz ele um pouquinho Na normal Foi o único boss Eu entrei numa raid normal Os caras estavam tentando Fazer isso aqui Aí Eram os gringolete E aí Eles tentaram uma vez O Aipo Aí eles deram calma Aí, né Aí Eu só entendi Essa mecânica Eu morri Eu morri Pra essa cabeçada Que o boss deu Ai Essa aí, ó Acho que foi essa Que me regaçou Esse frontal dele Dá tempo Pra fazer várias coisas, né Agora não tem Carapaça Ai O outro DKzão Puxou a carapacinha Aí foi Aí foi Good Good enough Puta, mano Eu tenho dificuldade De ver onde que o tanque tá, cara E quando eu jogo de melee Eu sempre me posiciono Perto do tanque Eu tenho esse talento Fala, Isaías Já leia seu comentário, mano Rapidones Daqui 50 segundos Temos Exército dos Muertos 36 segundos Para The Walking Dead Nossa, a movimentação Nessa DG Nesse boss aqui É Caprichada, hein Skill do pacto Mas ele vai entrar embaixo da terra Certeza Ah, essa Essa cabeçada Circunflexa Aí que me matou Cara, tudo Carapaça Bop B O bom é que as doenças Ficam batendo nele, né, mano É os pets e as doenças batendo É só eu ficar meio afastadinho E deixar o Os bichinhos fazerem a boa Eu não necessariamente Perco tanto DPS De dar uma afastadinha do Do boss Nossa, agora eu que voei Acho que quem fica mais próximo do centro Voa, né Ó o drop Ó o drop Ó esse bagulho da Olha, mano Uma base Dois, três, nove Ou roll for Nossa, o outro cara Dropou a mesma base Que eu, velho Esmagador Aceleração inversa Que bela De uma merda, né Se morrer É um follow Puxa a mão da carne Eu puxei na hora Que o bicho Ia sair de boa da terra Assim, ó E dar o crel Aí eu puxei o mó da carne Mano, raid da hora, hein Raid boa Raid boa Eu tô desacostumado A jogar com melee, mano Tô apertando os botões Assim nos meus nervos Da mão Tão tudo doendo Ah, pulzinho pai Eu não vou nem Gastar nada Eu sou tier 7 hunter Tá tão viciado Barragem Que soltava direto no boss Barragem Já mandava barragem No boss, mano Puts Aqui vai valer a pena A skill do meu pacto Se liga Eu acho que ele vai fazer Um chain pull aqui Nossa, ok É, eu acho que com esse daninho Que eu tô dando aqui Nos pulzinhos E olhando mais ou menos Quanto que eu tô ficando Nos boss ali Eu acho que eu já consegui Fazer uma normalzinha Tá ligado? Acho que já dá pra Esse boss aqui, fio É, não sei Nunca vi na vida Artifice não sei o que O que que me mata nele? Causadores de dano Ok Os anéis da Gênesis Causam dano imenso A jogadores que passem por eles Não passar pelos anéis Muita coisa me mata aqui, né? Fudeu, gás Buraco de minhoca Criado por Dimensional Pode mover jogadores Estataneamente entre os dois locais Beleza Causa dano a cada vez Que todos os reforços Do X Os anéis abatidos Nossa Fudeu Fala, Diogo E aí, mano? Já viu ele tá na primeira raid Você já viu ele Ele tá na primeira raid Mas é a primeira raid Ah, ele tá na primeira raid Esse aqui? Artifice Nossa, é mesmo Cara Eu quero enfrentar o Cachaceiro, hein, velho Isso é da hora Enfrentar ele Será que em LFR A gente consegue Enfrentar o Cachaceiro, mano? Protótipo de Panteão São três por coisa, né? Senhores do Pavor Nossa, tem um O que que você dropa? O interessante é ver o que que você dropa Você vai me dropar uma arma Dois, três, nove de uma mão Um pescoço Quem que dropa a calça, velho? Os caras dropavam um berlacão Ai, era o primeiro boss, mano Perdi minha chance de dropar a calça, hein, velho Calça feia da porra Meu Deus Everyone, place outside Please O que os caras estão falando Thanks, put your portal outside Cara, isso aqui eu acho que eu vou morrer Nesse boss Pelo que a galera está tentando explicar a mecânica do chat Pretty sure I can solo tank this Wanna just pull instead of waiting for another A gente está só com um tanque Estamos só com um tanquecito Fala, Brian E aí, mano? Normal é easy Mas nem é normal isso aqui É LFR Se morrer já sai It's a looking for hide group Morrer não, Dinei Confia, mano O Burst é Só me fala O Burst é Insta? Mil desculpas, meu tesou Em um minutinho já terei cuidado desses entrosos Burst aí, velho Burst Ó, o cara levou um bagulho pra longe ali E o outro não está correndo, ó Ai, meu Deus O cara está aqui no meio Ó, tem umas luzes aqui que eu não sei o que faz Ah, é aquele boss do portal da primeira hide Nossa, velho Aquela mecânica era a tristeza Os caras já colocaram o portal longe Longe Nossa senhora Ai F*** Eu fiz isso Eu fiz isso, garoto Vocês não escolhem, deixam de ficar de pé Meu amigo É pra correr com isso? Uma bagulha da minha K'ai Proteja um parceiro Mano O que que está acontecendo na minha tela, velho? Ok 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 Nice É isso Tá todo mundo marcado Ó, agora os caras levaram o portal pra longe Nice Aconcheguem-se para morrerem juntos E aí A gente tem que matar essas coisas aqui? Dominará você Me ajuda aí, Loki Ah, entendi Ah, entendi Ele prende E aí vai explodir esse bagulho E vai matar os caras Solta essa mina Corre Corre Senão você vai morrer demais Corre Corre Senão você tá fudido Caralho Como é que pode aprender a mecânica assim do nada, hein? Tem que ser muito bom, velho Tem que ser muito gameplay Sem incapaz Desconse Más Tem que ser muito costume Moo Justo Me Meu filho Dois E meu filho Porque me Teve Eu Que Deve Perar Se Música Sou Música B D Incrível como vocês ficam zanzando pelo espaço-tempo. Vou puxar o Molda. Aconteceguem-se para morrerem juntos. Eu só não entendi essa marquinha. Tem que levar pra longe quando todo mundo fica marcado? Este poder dominará vocês. Você também não entende onde ficar de pé. Uma bagulha de genialidade que vocês enlouqueceriam. Uma bagulha da minha genialidade. Tem alguém preso? Não, né? Não. O maluco preso aqui, véi. Só que os caras... Eu serei seu herói. Mano, o tanque não para com o bicho, mano. Eita, porra, eu volto? Uh! Ai, fodeu! Ai! Caraca, agora eu não ganhei do gelido, mano. Full focus on boss, baby. Aí, Dinei! Tomei o dano e não tomei o dano, velho. Ai, meu erro de lua aqui. Ah, mano... Caraca, legal que dá 100 fluxo cósmico, né, velho? Dá uns goldinho... Tem mais algum boss? Tem mais? São quatro boss? Bosses? São quatro, mano! Aí sim! Bate, Hulie! Bate que o gelido tá passando! Tá, eu contra o gelido. Cinco? No LFR são cinco boss? Meu Deus, mano. Ué, porque são quatro... Um jogador saiu do grupo. Ok. Agora estamos sem tanque. Temos quatro healers e nenhum tanque. At all. Ai, eu acho que vai falhar por causa disso. Ah, o cara puxou. Doidão. Eu matei, então. Big damage, boys! Big damage, boys! Big burst! Big burst! Apareceu o tanque? Apareceu o tanque. Temos um tanque. Fudeu, não temos burst anymore. Agora o gelido vai fazer... Ah, nem a pau que eu não vi essa habilidade. Aí, ó. Jogar no gráfico doido. Interrompi o meu. Caralho, os monk fizeram a festa nesse pool aqui, hein? Os monk da alegria. Nunca tanquei a primeira vez. Tanca aí, mano. Você entrou nesse grupo aqui? Oh, é bonito esses bichos, né? Eu achei legal, cara. Oh, dá dano essa bola. Ok. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Oh, tomei o stun ali. É porque eu sou muito fã da Marvel, mano. Tomei o stun ali. Ai, velho. Ser fã da Marvel é foda. Prejudica a gente até no Uzinho. Que hora que eu nem sei se eu tô rotacionando direito, eu olho no DPS ali e eu tô batendo 4.8. Esse boss eu quero ver. E aí, Fê, como é que tá? Tudo bem? É, eita. Mano, veio um... Nossa. Era pra isso mesmo? Uh, guys. Tem bicho em mim. Sai. Olha isso aqui. Nossa, velho. Tem bicho... Ai, o cara tá me ressando. Mano, eu tanquei muito esse bicho agora, velho. Certeza que ele vai morrer na transição. Ah, mano. O outro boss você viu que eu consegui escapar. Você viu, né? Esse último boss agora você viu que eu mandei muito. A gente tem um tanque agora ou não? Acho que é um DPS que tá de tanque, velho. Mudeu, guys. No way. Ai, ai. 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 Tô ficando na frente junto com o tanque. Por isso que eu tô tomando umas lapadas. Não, tá em mim. Sai. Tô ficando na frente junto com o tanque. Não tem tanque, velho. Só eu que tô tomando as poncadas. Muda a spec aí. Sai fora, mano. Essa spec que é a boa. Você joga de deca gélido ou não? Como se fosse fácil mudar a spec, né, mano? Não tem conduite. Não tem lendário. Não tem nada nessa spec aqui pra poder mudar, não. É só clicar no botão que eu mudo rapidão. Esse bicho aí deve ver o grifo de elemental de xamã. Grifo de elemental de xamã? Sério que eu dropa desse cara? Nossa, da hora o bichão, hein, mano? É, esse aqui é o Halondrus. Halondrus. Ok. Olha, aqui vem arminha. Aqui vem bota. Módulo de pernas. Que que é isso? Cria um item vinculado ao conjunto de classes. Sepulcro, se eu não adianta de declarar sua classe. Ele cria perna pra mim? Esse bicho aqui no mítico deve dropar montaria, né? Se bobear. Ah, entendi, mano. Entendi. Agora eu entendi de mudar a spec. Eu achei que era pra mudar pra... Gélido, velho. Bro, sorry. Eu estava me desculpando, mas eu estava me desculpando. Não tem problema. O Warlock mandou aqui um nice tank, não sei o que, pra mim, velho. Ele mandou um nice tank. Eu estava tankando os bichos mesmo. Neat tanks here. Ele não tem tank. Fudeu. O problema é que é muito feio. Cara, eu achei essa Mount maravilhosa, mano. Ela vai andando assim, ó. Mas olha aqui, ô, Stefano. Desculpa, velho. Eu entendi errado. A OTC da Mount igual esse boss. Ah, a OTC da Mount. Como é que faz a OTC mesmo? A Head of the Curve. Tem que fazer o heróico, né? Tem que ganhar no heróico. Putz, a OTC queria fazer um grupo pra gente fazer essas raids, mano. Um grupinho assim, toda semana. Fazer dois dias na semana. Tipo, terça e quinta-feira, raidá. Ou então, quarta... Não, terça tem que ser porque terça é reseta, né? Terça e quinta. Ou terça e sexta. Ou terça e sábado. Aí, raidá. Tentar vir até onde a gente consegue ir. Aí, agora a gente tem dois tanques. Mas eu achei massa, velho. Mas é só fazer isso aqui, ó. Mix. Ah, ele não dropa, não. Dois, sete e oito, né, mano? Localizador de raids é dois, três, nove. Normal dois, cinco, dois. Eu tenho que fazer normal mesmo. Normal dois, cinco, dois. Vai melhorar muito meus equipes. Nossa, heróico dois, meia, cinco. Velho, delícia, ó. O que eu ando em dropa, mano? Sinalizador de vento bravo. Sinalizador de vento bravo. Obrigado. Não quero, né? Nossa senhora, que capinha que é essa aqui que dropa, mano. No heróico. No mítico também. A mesma capinha, né? Meu amigo Charlie Brown. Ai, não puxei os meus buffs. Eu tô sem comida. Qual que é a boa aqui? O que eu faço da minha vida? Burst Everything. Hoje a gente não conhece a luta, não sabe o que que Burst tá onde. Eu tô com uma lua. Eu tô com uma lua. Vem de nada. O que que é essa lua na minha cabeça? A lua me traiu. Quem for lua, fica na lua? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que chutar as bolas. Não pode deixar bater nele? Ah, é só chutar. Ah, Ronaldinho Game Plays. Quando você não sabe o que fazer na mecânica, filho. Você olha pros seus amigos. E aí, olha as bolas. Sumiu, sumiu. Agora deve ser a fase de transição. Porque vocês tão falando que eu vou falecer. Oh, boys Oh, fuck Okay I'm still alive Não, ai Calma ai, juventude Ai Que boss da hora, mano Que boss fera, véi Meu Deus, que que isso Já tem uma galera aí na, na, na Na tristeza Tem algum healer morto? Não Deixar o molda Tô vivo ainda, hein Tem aqui, Didi Entendi, entendi Tem que chutar, não pode deixar essas bolas cair nele Tu deu Essa bola aqui deve me dar algum debuff, né, velho Certeza Nossa, passou uma cindragosta ali Mas no, no, no gás, mano Uh As bolas, as bolas, as bolas Ai, meu Deus As bolas Caralho Caralho Eu tô muito aprendedor de mecânica, assim Você tem que saber mesmo Não sai mesmo aqui do pacto O som desse boss é legal, mano Um som meio near-automato E a vida do boss tá, tipo assim Caguei Não vou descer nunca mais Ops, aqui Esse senhor Meu Deus Transição 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 Ops Ops Tem um maluco lagando muito Jesus Tem isso Quase que deu muito ruim, velho Ops We need We need more DPS We need more guys Nooo 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 Olá Nossa Mas como é Eu tenho que ser jogado sempre pra frente dele, então, né Eu já sabe O que foi? Aí, voltei I'm back, boys I'm back Sobora aí, rapaziada Traz o Warlock e não Traz eu de volta Nossa, eu tava tão bem, mano Mas eu acho que os caras vão matar Mas eu tava tão bem, cara, nessa luta Eu vou dar um migué aqui, ó Barra BG Behaz me And I Can Bring Another one Mandei aqui Me dá behaz Que eu posso trazer outra pessoa Mal sabe eles Mal sabe eles que Eu acho que mata sim, feio Pouca gente viva Não, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 mortos só Tá safe A vida do boss tá ali na Eu tô com 20% de durabilidade Jesus, mano Não me traz de volta a vida não Que vai ser um tapa do boss Eu vou morrer de novo Eu acho que mata também Acho que mata Não tem transição mais São duas transições, cara Ou Primeira vez fazendo essa raid aqui Eu vou falar pra vocês A mecânica do boss que foi antes dessa aqui E essa mecânica agora de A mecânica do outro boss foi de entrar nos portais, né Muito boa E essa mecânica agora de você fazer A transição junto com coisa Da hora demais, velho Ô Juan, fala aí como é que você tá Tudo bem? Seja bem-vindo Tudo certinho Obrigado aí pelo follow também Obrigado, mano No 5 é fácil Que eu já soube Só tá errando a parada das feridas aí Tem que manter ela sempre em 3 Aí quando seu Apocalipse estiver no CD Você usa com 4 feridas Que é essa ferida aqui, né Mantém 3 Beleza Aí Apocalipse eu uso com 4 E Apocalipse sumona 4 zumbis É, eu tenho que usar mais Eu uso mais essa aqui, mano A golpe do flagelo Só que o golpe do flagelo Ele tá destruindo o meu Ele estoura essa ferida Aí quando eu dou a... É, pode ser, mano Pode ser, viu Mas como é que eu vejo? Eu quero enxergar, mano Quantos que eu tô De coloquei de ferida no cara O meu Plater aparece Beleza Aqui é muita formação Tem que ver aos poucos Aí, ó Mata sim, mano Os caras não caíram no meu bait De me dar sumon Me dar uma birresca E eu trago mais alguém Ah Uma pena Gostei dessa luta também, mano Essa mecânica aqui De você poder... Você, tipo, desvia Aí cai o negócio Surge o chão E o dano vem depois também, né Aí se você tiver nessa área Que você tomou o dano Deve ser um daninho bruto Deve ser um daninho cabulou Vai matar, rapaziada É isso, mano É isso Putz Se eu não tivesse caído, velho Se eu não tivesse caído Naquele rolê Tem mais um boss ainda? Liberar espírito Por favor Por favor, não me traga No começo da raid, velho Ah, vai pro inferno, mano Ah, mano Ah, depois que o cara Mandou umas res, velho Thank you Ai, mano Duas horas depois Que o cara mandou umas res Incoming Putz Eu vou ter que andar Pra arregaçar Eu achei que o release Ia me trazer de volta Ah, todo mundo vazou, velho Acabou, então Usa o teleport Ah, foda-se o item Que aquele boss vai dropar Vou embora Todo mundo vazou Acabou Era só quatro, né Sai fora Pegando correio Isso, isso, isso Mano, foi Cara Gostei demais já, hein, mano Curti pra caramba A raidzinha Muito louca E agora vamos Eu já vou jornar Os próximos bosses Aqui, enquanto isso Oh, Sulamo E aí, mano Valeu, mano Muito obrigado aí Pela sua inscrição Tamo junto Obrigado pelo apoio Obrigado por deixar O seu Prime aqui com a gente Espero que você esteja gostando Da live, beleza? Que coisa, estamos à disposição Aí no chat Valeu, mano Obrigado